Oi gente, e no vídeo de hoje nós vamos fazer o que? Falar dessas duas maravilhosas aqui. A chapinha da Hamilton, da Polishopping, e a da Philips, que surgiram muitas dúvidas, porque elas têm praticamente a mesma proposta, o desempenho delas, das duas, são incríveis. E surgiu aquela dúvida, gente, qual que eu compro? Sabe qual é a melhor? Qual que você gostaria de comprar? Qual que você mais gostou? Então a gente vai falar sobre características das duas, e eu vou mostrar pra vocês a minha preferida, eu vou mostrar pra vocês a que mais alisa, a que mais dá brilho, e vocês vão conferir tudo aqui comigo. Bom, falando de beleza, essas duas aqui são lindas, gente. A Hamilton, né, que é da Shine Therapy, arrasou também nessa chapinha. Quanto a Philips também, porque olha, vou falar pra vocês, realmente são lindas. As duas tem trava, tá? A da Philips, a trava tá aqui, inclusive eu fiz resenha individual dela, se vocês quiserem ver, vou deixar aqui também separadinho. E a da Hamilton também tem a destravinha aqui, tá? As duas são, as duas tem hidratação, elas hidratam o cabelo, elas protegem o cabelo de quebra, né, pelo menos é a promessa das duas, de proteger o cabelo pra que ele não venha quebrar, pra que ele não venha ressecar. Porque você já percebeu que quando você passa aquela de titânio, o nosso cabelo fica ressecado? Eu não sei de vocês, mas o meu até quebra. Com essas duas aqui é diferente, tá? Ela deixa realmente um brilho. Essa aqui da Shine Therapy solta até óleo de abacate, tá? Tem muito tempo que eu tenho essa chapinha aqui, tá? Ela realmente solta um óleo que, assim, não é de ah, meu Deus, vai deixar oleoso. Porém, essa aqui deixa o meu cabelo mais oleoso, então eu acabo não usando tanto. Essa aqui já não deixou o meu cabelo tanto oleoso. A da Shine Therapy vai até 230 graus. A da Philips vai até 200 graus, tá? Esquentam também, só que a da Hamilton esquenta muito mais. O único problema é as cerâmicas, as chapas flutuantes. Porque, como vocês podem ver, essa aqui da Philips, parece que é mais pra dentro, sabe? Ela é mais pra dentro da chapinha. Agora, a da Hamilton, ela é pra fora. E eu tive um sério problema no início com essa chapinha. O meu cabelo agarrava bem aqui nessa pontinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí, agarrava aqui. Então, assim, quebrava o meu cabelo. Hoje em dia, um fio ou outro, tá? Tipo, se eu fizer o cabelo todo, agarra uns dois. Essa aqui não agarra nada. O cabelo desliza, que é uma beleza. Essa aqui, o cabelo gruda um pouquinho. Porém, essa aqui esquenta muito mais do que essa. Só que essa aqui, ali... Por exemplo, se você tiver um cabelo muito crespo, Qual que eu indicaria você usar? A da Shine Therapy. Porque ela vai ser mais eficaz pro seu tipo de cabelo. Agora, se você tem um cabelo tipo o meu, Que é... Não chega nem a ser crespo. É cacheado. Ela vai alisar, tá? Se o seu cabelo não for muito crespo. Se for só um cacheado, ela vai dar conta. Se for crespo, não é que ela não vá dar conta. Só que vai demorar mais pra você ter um resultado Do que essa aqui te daria em menos tempo. Então, assim, depende da estrutura do seu cabelo. Depende do fio que você tem. Bom, de valor, as duas são praticamente o mesmo preço. Porque essa aqui, no valor cheio, tá R$500. Mas eu paguei R$380. Essa aqui tava R$400. Mas acho que também foi numa promoção. Paguei também acho que R$380, R$400. Foi por aí. Então acabou saindo o mesmo preço, tá? A performance das duas realmente são excelentes. Porém, eu, pra mim, no meu tipo de cabelo, Que não é um cabelo muito crespo, Essa aqui, da Philips, eu senti que deu mais brilho no meu cabelo. Eu não sei explicar pra vocês. Não que essa aqui não dê. Essa aqui dá. Porém, deixa o meu cabelo pesado. Sabe? No dia seguinte eu tenho que lavar, porque o meu cabelo ficou oleoso. Por conta dessa tecnologia que ela tem, desse óleo, de soltar esse óleo no cabelo. Já essa aqui não deixou o meu cabelo oleoso. E ela também tem essa tecnologia, que é ativada até por esse botãozinho aqui. Que eu mostrei pra vocês lá no último vídeo. Que protege o cabelo, tá? Por causa desse Moisture Protect, que tem também nessa prancha. Que é uma tecnologia também da Philips. Então, assim, questão de tecnologia, as duas têm ótimas tecnologias. As duas vão alisar. A diferença é que um cabelo mais crespo, eu indicaria essa daqui. Um cabelo menos crespo, essa daqui já vai dar conta de alisar. Mas de performance, as duas são maravilhosas. Eu vou mostrar pra vocês. Um lado eu vou fazer com a Shine Therapy. E o outro lado eu vou fazer com a Philips. Pra vocês poderem entender o que eu tô falando. Bom, gente, eu vou começar a passar ela no meu cabelo. Porque ela demora bastante pra luz fixar aqui. Mas ela já tá bem quente, tá? Ó, eu vou fazer assim mesmo. Porque eu mostrei pra vocês já no vídeo anterior como... Que eu faço dividindo o meu cabelo, tá? Aqui é mais pra vocês terem uma ideia. Que eu preciso falar uma coisa pra vocês. Ó, deixa eu voltar aqui. Meu cabelo tá grudando, tá agarrando. Isso que me incomoda nela. Mas, com relação a brilho... Olha isso. As duas são maravilhosas. É aquilo que eu falei pra vocês. São pequenas coisas que diferenciam elas. Ó. Performance incrível, gente. As duas tem tecnologia. Não tem do que reclamar. Ó. Tão vendo? Alisou perfeitamente o cabelo. Tá? Ó. A diferença de um lado sem a chapinha e com a chapinha. Ela dá a conta. Isso que eu coloquei em 200 graus, tá? Mas o meu eu uso, na verdade, em 180 graus. Que é como se fosse os 200 graus dessa daqui. Porque ela é realmente com uma proposta diferente da Shine Therapy. Ó. Eu já passei a chapinha no cabelo. Ela já tá bem quente. Mas ela ainda não chegou aos 200 graus. Como vocês podem ver. Demora bastante. Bom. Falando aqui da Philips. Ela esquenta em 15 segundos. Acreditem se quiser. Prestem bem atenção. Tá em 175. Eu vou colocar em 200 graus. Contem aí comigo. Porque vocês vão ver como ela esquenta rápido. Quando parar de ficar indo e voltando. Ó. Já foi. 15 segundos. Ela já esquentou. Tá vendo? Ela realmente esquenta em 15 segundos. A da Hamilton demora muito mais pra esquentar. Ela não. Ó. Tá ativado. Gente, só pra lembrar, tá? Não usem essas chapinhas pra fazerem química, tá bom? Tá ativado. Eu não desativo. Mas tem a opção aqui de você desativar, né? Mas se a intenção é proteger o cabelo. Então a gente não vai desativar. Desativar. Percebam que eu pego mechas grossas, né? Tá vendo? Tá em 200 graus, tá? Em 175 pra mim já estaria excelente. Mas eu vou botar em 200 pra gente ser justa, tá? Com as duas. Botar a temperatura das duas. Gente, olha isso. Eu não sei se vocês estão percebendo. Mas parece que essa aqui tá com mais brilho do que esse. Esse aqui tá com mais brilho do que esse, como eu falei pra vocês. Então vamos lá. Fazer a mesma quantidade. Ó. Da mesma forma. Só por cima mesmo. Porque eu já tô com o cabelo escovado. Mas só pra mostrar pra vocês essa tecnologia. Olha isso. Ó. A raiz, sem dúvida nenhuma, ela já desceu. Tão vendo? Mas a hidratação desse lado aqui, eu sinto mais do que esse lado aqui. Eu não sei explicar assim pra vocês. Só vocês vendo mesmo. Porque tá muito mais brilhoso esse lado aqui. Eu sinto isso. E não agarra. O cabelo não agarra nada nela. A outra já agarrou. Eu tinha falado pra vocês que eu passando no cabelo todo agarrava duas ou três vezes. Eu passei desse lado aqui três, quatro vezes. Agarrou três vezes. Essa aqui não. Essa aqui desliza no cabelo. Só que é aquilo. Um cabelo mais crespo vai demorar um pouco mais pra conseguir alisar. Porque ela tem essa tecnologia que protege, né? O cabelo. Só pra lembrar que elas são de uso caseiro, não profissional. Viu? É essa diferença, assim, de só quem usa mesmo consegue entender a diferença das duas, entendeu? Mas, assim, eu, a que eu mais gosto é essa aqui da Philips. Porque eu sinto que meu cabelo não agarra. Eu sinto que meu cabelo, ele não quebra. Eu sinto que meu cabelo fica com muito mais brilho do que com a da Hamilton. A da Hamilton agarra o meu cabelo. Deixa o meu cabelo muito lambido, coisa que eu não gosto. Quem já gosta, eu tenho certeza que vai preferir a da Hamilton. Quem gosta de um cabelo mais volumoso, vai preferir a da Philips. Porque a da Philips, ela alisa, porém ela deixa um aspecto natural. Mas, deixa eu mostrar pra vocês. É questão de gosto, gente. É muito, assim, pessoal. É dependendo da sua necessidade capilar. Porque, no meu caso, é só pra fazer esses pequenos ajustes mesmo. Porque eu escovo sempre o meu cabelo. Então, é só pra ajeitar mais a franja. Agora que eu tô fazendo transição pra poder abaixar aquele cacho que não consegui abaixar com a escova. Agora, se você precisa realmente de uma prancha que desfaça um cacho mais grosso, um cabelo mais crespo. Vai nessa daqui. Porque essa daqui você vai demorar. Você vai se irritar. Porque não dá pra fazer rápido. E ela não deixa o cabelo oleoso. A da Philips. Ela deixa o cabelo volumoso. Pra quem gosta, assim, vai gostar muito dessa daqui. Quem gosta de um cabelo mais lambido, vai gostar dessa daqui. Tá? Agora, em questão de brilho, as duas dão brilho. Tá? Como vocês podem ver. Só que essa aqui tá dando mais brilho no meu cabelo. Tá? É porque essa aqui já tem bastante tempo. Não que ela deixou de dar brilho, gente. Ela continua dando brilho. Mas esse lado aqui tá bem mais brilhoso. Porque essa chapinha é mais nova. Eu não sei se tem a ver. Ou se é essa tecnologia dela aqui que deixa ela dar mais brilho. Mas, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tô amando a da Philips. Se encaixou perfeitamente pra minha necessidade, tá? Pro tipo de cabelo que eu gosto. Que é um cabelo mais cheio. Um cabelo mais brilhoso. Um cabelo que não é lambido. Não gosto do cabelo grudado. E como eu já tinha falado pra vocês. A da Shine Therapy. Ela como alisa mais. Ela deixa esse aspecto de cabelo bem lambido. Então, isso me incomoda um pouco. Já a da Philips. Deixa o cabelo mais volumoso. Que é o que eu realmente gosto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dessa resenha que vocês pediram. Pra que eu fizesse comparação. Pra que eu pudesse vir mostrar. Mas, se ficou alguma dúvida. Deixa aqui embaixo que eu respondo. Não tem problema. Me siga lá no Instagram. Porque é por lá que você fica sabendo. De primeira mão que vai vir pro canal. E se te interessa ou não assistir. Se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreva aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no seu coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí